Oi gente, no vídeo anterior que eu postei sobre meus cantinhos, eu acho que eu tinha falado que quando eu comprar o álbum ou umas figurinhas eu ia levar pra vocês. Ó, vou falar uma coisa antes. Vocês lembram daquela figurinha da Ocelaria Dourada? Essa daqui é da Coreia do Mundo. A Coreia é a Coreia. E agora eu troquei algumas. Agora eu tenho essa, 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 essa. Vou deixar aqui. Essa tá mostrando a dor de uma vez. É, eu vou ficar, tem algum estúdio de cabeça pra parte. Não sei se vocês conseguem. Não sei se vocês conseguem. Ai gente, eu vou se vocês ouvirem algumas vozes. É do meu pai e minha mãe falando. Tô gravando no meu quarto e eles estão lá no São Paulo. Ó. E do Brasil, rapinha afim. Eu acho que é afim que fala, né? Mas só é com TH. Agora... Não. Não. É mesmo. Deixa eu colocar tudo, né? Aqui. Cabeça pra cima. Olha, vamos ver. Ah! Eu tenho 24. Muito. Bastante. Só que que... Olha, eu sei que eu tenho 24, mas eu tô... muito triste, né? Mas... Tô... 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 Tô feliz. É porque... Eu, quando eu tinha comprado 3 pacotes, que foi 5. Eu já tinha 6 antes de comprar. E ficou muito fácil. Só que daí... É... É... Isso aqui não veio repetida. Eu não fico muito na cara. Malaridade. Algo que eu não tinha comprado. Um prato. Ó... Gente, ele é muito bonito. Um pouquinho... Um pouquinho assim. Um pouquinho assim. Bem rápido. Eu tenho várias... Tá. Enfim, ó. Peraí. Uma coisa. É... Tem 20 de cada. Esses negócinhos aqui, ó. Tem 20. Contando pra... É... Tem 20 mesmo. Eu queria... Tá, vamos ver. Hora de colar. Olha... Com a tarde. Deixa eu ver se eu tenho... Agora eu vou ter que separar. Vai demorar um pouquinho. Um pouquinho... Tá, vamos ver. Tem... Eu vou ver qual... Tem que ser um dos meus pais... É... Eu acho que eu só tenho duas figurinhas que são de um país só, que é, deixa eu confirmar, ah não, eu tenho dois, tenho dois desse daqui, que eu não sei como foi, um desse aqui, e tem de Portugal, eu acho que é de Portugal, eu acho que é só isso aí, nossa perfe Sisters, aqui parece igual, parecer igual, pessoal, eu te importar dela, não parece igual. Muito bom. 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 Nossa, passei isso. Eu vou deixar o cabelo. Tô quase, tô quase. Tá, ficou pronto, mas se ela desculpe um pouquinho, acho que não vai depender também, né? Mas... Eu acho que só tem... Agora Polândia tem, né? Ah, Polândia, porque eu quero... Olívia... Polísia... Ah, porque eu quero Polônio, eu acho. E aqui tem Polândia, e aqui tem... Acho que outros significados, ou dos outros... Acho que não... Acho que é o país mesmo, né? Acho que nesse país fala Polândia sim. Mas eu acho que tem vários outros lá, porque tem escrito como tem. E tem Polo... 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 Pol ... ... ... Tem mais 18 cartas 59, né? Consegui 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 Ah, eu vou fazer mesmo Eu já sei que eu sei Polo Polo Fala Polo Tem mais Ah, gente, sempre faço isso Eu fui perpétuo Mas não fui sim Pensando assim Deus te respondeu Ah, mas não sabe Cadê não só tem? Cadê a flor? Cadê a flor? Cadê a flor? Esse Aurelie Tchau 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 Bonjour Eu Não sei se está que não soubem Ai, mas eu não sei Ele é número 14 Agora não tinha saído dos 6 Que a saiu Então, eu não tinha saído dos 14 Do 100 São Do 100 Do 100 Do 1000 Do 100 Do 1000 Do 100 Do 9 Consegui E depois o número de 14. Faltou um pedacinho pra saber Não sei o que A frase tem Esse martimão Parece um pedacinho Não entendo É 16 Algum? Será? 16 16 16 16 Nossa Nossa, foi perfeito Nossa, eu já tinha um pedacinho De 16 Olha, de 1 Agora, de uma vez que a gente tenha uma擊 na minha ação, só para ver a minha ação, só para ver a minha ação, só para ver a minha ação. E aí, eu vou fazer o que é 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 o que é. E aí, eu vou fazer o que é o que é o que é o que é o que é. E aí, eu vou fazer o que é 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 o Está passando na tua rua Nossa, agora que foi perfeito O negócio é bom aqui pra mim Foi perfeito Vamos fazer meu espacinho O espacinho verde Ah, agora é pra um anúncio Espagne 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 Não sei E tem Espagne 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 Ah, então a Germania e a Alemanha são a mesma bandeira. Olha. Ah, não, tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Acho que vocês vão ver o sete. Tem dois. Tem dois. Tá perfeito, né? 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 Tá perfeito, né?